Ah, mas eu também vou achar esse caminho antes da Tati. Aposto que eu estou pertinho de casa. O Tuca foi bobo de não querer vir comigo. Eu devo estar chegando bem na casa do meu avô. Ai meu Deus, eu voltei e fui para o Rio. Eu estou é perdidinha da seouva. O Tuca, O Tuca! Qualquer menina bonita, algum sorriso prajeiro, ou mesmo leve xingado, um toque, um cheiro. Pode ser de menina elevada, até de menina tranquila, até de menina engraçada, ou aquela que for a voz linda. Eu não resisto, é muito encanto, e toda essa luz. E a natureza pra mim, preciso de uma doiva, que me faça companhia. E é por amor, não comandia. Qualquer menina bonita, algum sorriso prajeiro, ou mesmo leve xingado, um toque, um cheiro. Pode ser de menina elevada, até de menina tranquila, até de menina engraçada, ou aquela que for a voz linda. Eu não resisto, é muito encanto, e toda essa luz. E a natureza pra mim, preciso de uma doiva, que me faça companhia. Pode ser qualquer moça, tem que ser a mais linda. Pais e mães, procuram saber dos seus filhos. Pais e mães, procuram saber dos seus filhos. Casaram com as velhos, ser dos seus filhos. Pais e mães, procuram saber dos seus filhos. O que eu quero é ser feliz, com a minha fantasia de água cristalina. Se a menina me olha, se a menina me quer, nada mais me importa. Eu sei, eu sei, eu sei. Pais e mães, procuram saber dos seus filhos. Pais e mães, procuram saber dos seus filhos.